Pelo menos uma pessoa que a aceite incondicionalmente. E brincar é o meio, é a forma de nós mostrarmos para a criança eu aceito você. Porque na hora que o adulto está brincando, está jogando com a criança, ele está numa espécie de compromisso com essa criança. Aquele tempo, o tempo dele, ele está dando totalmente para a criança. Então, é uma forma de você dizer para a criança, eu aceito você. Eu estou te aceitando porque eu estou aqui brincando, compartilhando o meu tempo, dividindo momentos de prazer com você. Porque o jogo, o brincar, é sempre um momento de prazer para a criança. Às vezes, é um momento de sofrimento também. Porque a criança brincando, ela consegue fazer uma espécie de catarsis, ela consegue se liberar de tensões, de frustrações, principalmente se for um jogo imaginativo. Que ela está se colocando no lugar da mãe ou do pai, que às vezes nós temos ouvido falar. Eu faço parte de um grupo lá em Brasília, que organiza a Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura de Paz. E nós somos ligados a um grupo. Existem, existem, uma notícia boa. Existem senadores éticos e comprometidos em Brasília. Não são muitos, mas existem. E esses que existem, eles estão já há algum tempo, nós estamos já realizando, esse ano vai ser a terceira semana de valorização da primeira infância. E um deles, a senadora Patrícia Saboia, que é da Comissão contra a Violência, contra a Pedofilia. E, então, nós temos visto que o fato de você, a criança ter pelo menos uma pessoa que a aceite, ajuda a desenvolver a resiliência. Mesmo que ela tenha uma família inadequada, que ela sofra violência. Às vezes, o professor, a figura do professor, pode ser essa pessoa. Então, vejam a responsabilidade do educador. O outro pilar da resiliência é a descoberta do significado. Brincando, por exemplo, com animais. Eles descobrem o significado. As fotos são dos meus netos. Eu falo que eu uso, porque assim eu não preciso pagar direitos autorais. Então, esse meu neto que brinca com animais, respeitando, aprendendo, ele diz, vovó, eu quero, ele tem agora seis anos, eu quero ser um cientista, e eu vou fazer pesquisas para proteger os animais. Ele descobriu o significado da vida dele. E ele fará isso desde os quatro anos. Eu acho que ele vai ser mesmo. Então, veja, o que o brincar também desenvolve? As habilidades sociais, que são outro pilar da resiliência. Pessoas que sabem se relacionar, que sabem planejar em conjunto, que sabem viver cooperativamente, que sabem negociação. Negociar não é um atributo só dos negociantes, dos empreendedores. Negociação é uma condição básica para nós construirmos a paz. Significa tolerância, significa eu vou ouvir você, eu vou ouvir as suas razões, eu vou colocar as minhas razões, e nós juntos vamos chegar a um consenso. E brincando é a melhor forma da criança aprender. Ela aprende a lidar, se ela perde no jogo, ela aprende a lidar com a frustração, porque se ela tiver uma atitude descontrolada, os amiguinhos não vão querer mais brincar com ela. Vamos dizer, olha, não chega, não vou ser, a gente não brinca mais. Então, ele vai sofrer essa pressão do grupo. Então, essas habilidades sociais, a meu ver, são a grande chave do trabalho lúdico com as crianças. Além da aceitação incondicional, além da descoberta do significado. O humor. Quem não precisa de humor para viver hoje em dia? Com toda essa pressão que a gente sofre, com o estresse, com uma série de coisas, com a política, com as notícias. Se a gente ligar o noticiário da televisão, se a gente não tiver humor, a gente sai de lá e toma arsênico. Fala, Deus me livre, eu não quero mais viver, porque não dá. Tudo que aparece é ruim. Mas a gente tem que aprender a rir até do que é ruim. Aprender a rir dos próprios erros, aprender a rir das situações caóticas, muitas vezes. O próximo, faz favor. Então, tudo isso que são os pilares, eles constroem o que alguns estudiosos dizem que é o telhado da resiliência, que é a autoestima. É a criança confiante, é a criança que segura de si, que sabe onde quer chegar. Eu já fiz durante cinco anos uma consultoria para a marca Omo, que até hoje eu trouxe para vocês o resultado desse trabalho de responsabilidade social. Nós criamos o selo, o selo Omo, que chama Selo Aqui Se Brinca. Todas as escolas podem concorrer até o final do mês, ganham o playground, ganham o selo. Então, nós trabalhamos durante muito tempo, fizemos uma pesquisa. Como será que os pais pensam a respeito das crianças? 97% dos pais, crianças de 7 a 12 anos, no Brasil todo, disseram que a preocupação deles era com o futuro profissional dos filhos. ninguém falou, não, eu quero que o meu filho seja feliz, eu quero que o meu filho tenha amigos, eu quero que o meu filho... Não, eu quero que eles tenham bom sucesso profissional. Gente, a gente nem sabe como é que vai estar o mundo daqui 20, 30 anos, será que ele ainda vai existir? Você está preocupado? Você sacrifica o presente por conta de um futuro que está tão distante? O Dalai Lama uma vez falou, só existem dois dias no ano em que você não pode fazer nada, o ontem e o amanhã. O hoje a gente pode... E as pessoas estão pensando no amanhã. Ah, mas amanhã o meu filho vai ser... Não, você tem que pensar no hoje, na criança que está na sua frente, o que ela precisa. O próximo, por favor. Então, a IPA, a IPA Internacional, ela se chama International Pre-Association, ela foi criada na Dinamarca, agora já faz 49 anos, logo ela faz 50 anos. E por um grupo de cidadãos mobilizados, de profissionais que queriam reconstruir os playgrounds destruídos pela guerra. Ela se chamava International Playground Association. Aí, a ideia foi progredindo, ela foi crescendo, e ela, hoje em dia, tem status consultivo do Unicef, ela tem assento na ONU, e recebeu o título de mensageira da paz por conta de todas as ações que ela faz no mundo. Ela existe em muitos países, na África, Ásia, né? O próximo, por favor. No Brasil, nós fundamos o ramo brasileiro em 1997, ela tem fins lucrativos, nós temos um folderzinho aí, vocês depois podem ler melhor e ver o nosso site. E ela tem, basicamente, três ações, né? Ela oferece consultoria para elaboração, implantação e implementação de programas e projetos com foco no brincar. É muito simples, né? Por quê? Nós nos baseamos no artigo 31 dos direitos da criança da ONU, que foram, inclusive, esse artigo foi colocado pela IPA Internacional, que diz que toda criança tem o direito de participar livremente das atividades lúdicas e culturais de acordo com o seu sexo e idade. E diz mais, que os Estados partes, o Brasil é um dos Estados partes dessa convenção, se obrigam a assegurar as condições para que as crianças tenham esse direito respeitado. Quer dizer, é um artigo só, mas são 12 anos de luta, né? Agora, felizmente, a gente está vendo que o brincar, a atividade cultural, está sendo vista com outros olhos, inclusive pelos gestores e pelos legisladores, por isso que nós fomos parar lá no Senado, porque a gente, não adianta nós aqui, nas bases, ficarmos lutando, né? Fazendo atividades pontuais, se a nossa legislação, se os nossos gestores públicos que ficam lá no centro do poder, não decidem, não concordam e não colocam essa questão como uma política pública. e ela está sendo colocada. Agora, nós precisamos lutar pela implementação, né? Porque implementação significa recursos humanos, capacitados, nós não temos no Brasil a formação que existe, por exemplo,